Música Ministro, nós estamos ao vivo, eu queria perguntar ao senhor, qual é o quadro epidemiológico de HIV no país hoje? Em primeiro lugar, nós estamos mantendo os dados que o Ministério da Saúde mostram, a nossa capacidade de enfrentar a luta contra a AIDS, alguns avanços importantes. Em primeiro lugar, aumentamos a testagem precoce. Por exemplo, entre as gestantes, saiu de 60% a mais de 80%, chegou a 84% no ano de 2011, das gestantes que fazem o teste pelo HIV no pré-natal. Esse é o principal motivo, por exemplo, por termos reduzido em mais de 40% o número de crianças infectadas pelo HIV. Ou seja, testando a gestante, tratando a gestante durante o pré-natal, nós reduzimos o risco de transmissão para o seu bebê. Mostra também uma certa redução na taxa de mortalidade. O número de óbitos se mantém no mesmo número nos últimos anos, mas como a população aumenta, mostra que o risco de morrer pelo HIV AIDS no nosso país tem diminuído ano a ano. Alguns dados chamam muito a atenção para nós. Primeiro, o aumento do diagnóstico precoce. Uma das grandes prioridades do Ministério da Saúde é fazer com que as pessoas comecem o tratamento sem ter as várias complicações da infecção pelo HIV AIDS. Então, nós saímos de 32% para 37% das pessoas que começam precocemente o tratamento pelo HIV no nosso país. Isso é muito bom para as pessoas, porque elas podem ter uma qualidade de vida melhor, reduzir os riscos de internação, reduzir o risco de morte, mas também é muito bom para interromper a transmissão, porque quanto mais rápido a pessoa começa a se tratar, você reduz a presença do vírus no corpo da pessoa e, com isso, reduz o risco de transmissão. Hoje, o Brasil, quando a gente pega as pessoas que começam tardiamente o tratamento, 29% das pessoas começam o tratamento de forma muito tardia. Essa taxa, por exemplo, é menor do que os Estados Unidos. Os dados de 2011 mostram que nós ultrapassamos os Estados Unidos em relação à proporção de pessoas que começam o tratamento muito tardiamente, o que mostra que nós estamos avançando na precocidade, ou seja, tem que estar mais rapidamente, mas nós queremos avançar ainda mais. Por isso que o Ministério da Saúde decidiu, na preparação do dia 1º de dezembro, não só fazer uma campanha de divulgação, de orientação, mas uma grande mobilização com os Estados e municípios, a partir do dia 20 até o dia 1º de dezembro, de testagem para o HIV, para as hepatites virais e para as sífilis. Então, serão oferecidos em mais de 2 mil municípios brasileiros, quase todos os Estados já mostraram os seus planos, mais de 2 mil municípios brasileiros, dá mais de 90% da população-alvo, serão oferecidos locais para realizar a testagem para o HIV. No teste rápido, em menos de 20 minutos, você já sabe o resultado. É um furinho no dedo, em menos de 20 minutos você já tem o resultado. Se for der positivo, será encaminhado para o aconselhamento, para o tratamento. Se der negativo, reforçar as ações de prevenção, tanto para o HIV AIDS, quanto para a sífilis, quanto para as hepatites virais. O número de contaminados hoje no país é de quanto? E a incidência de gênero? O Ministério da Saúde faz uma estimativa que de 490 mil a 530 mil brasileiros e brasileiras estão infectados pelo HIV. Dessa população, cerca de 130 mil não sabe que está infectado. Por isso, a importância de aproveitar essa mobilização para ir lá e fazer a testagem. Se der positivo, você vai começar a se tratar mais rapidamente, precocemente, pode ter uma qualidade de vida melhor e vai reduzir o risco de transmissão. Se der negativo, vai continuar com as ações de prevenção. Dessa população toda, hoje, 217 mil brasileiros e brasileiras estão em tratamento pelo HIV AIDS. Por que isso? Porque nem todo mundo que está infectado já tem a indicação de começar a se tratar. O Ministério da Saúde, em 2012, inclusive, mudou as regras para que se possa começar a tratar mais precocemente as pessoas, com a evolução menor de riscos. Ou seja, a pessoa começar a se tratar com menos sinais e sintomas da doença. Então, é importante as pessoas que derem positivo se encaminharem para os serviços que possam indicar o tratamento. Uma outra coisa importante, as pessoas não podem ficar esperando ter sinais e sintomas para saber se está infectado pelo vírus do HIV. Entre a infecção pelo vírus do HIV e começar a ter os primeiros sinais e sintomas da doença, isso, às vezes, demora de 8 até 15 anos. Então, é um período bastante longo para a pessoa manifestar os sinais da doença. Nesse período todo, a pessoa está transmitindo para outras e perdendo a oportunidade de começar o tratamento mais precocemente. Por isso que não tem sinal ou sintoma que possa antever que você está infectado pelo vírus do HIV. Por isso que é importante aproveitar uma oportunidade como essa, de que o teste vai estar mais perto de onde você trabalha, mais perto da sua casa, nas unidades de saúde, para saber se está infectado pelo HIV. Se você está entre aquelas 130 mil pessoas no nosso país que estão infectadas pelo HIV e que ainda não sabem que estão infectadas pelo vírus. Ministro, o foco da campanha também é jovens, entre 15 e 24 anos, homens que fazem sexo com homens. Como é que vai ser esse trabalho? O Ministério da Saúde tem como uma das grandes prioridades das ações de prevenção e de testagem precoce do vírus do HIV, sobretudo o público mais jovem. A avaliação que o Ministério da Saúde faz é que nós temos uma nova geração que por não ter vivido o início do enfrentamento da luta contra a AIDS, não ter conhecido ídolos, artistas, músicos, esportistas, pessoas que são suas referências, que viveram o enfrentamento da luta contra a AIDS, como gerações anteriores tiveram, e que por isso tem uma menor sensibilização para ter atitudes de prevenção. Um dado que o Ministério da Saúde mostra hoje, quando a gente pega os casos novos de AIDS no nosso país, metade deles são de jovens homens que fazem sexo com homens, ou seja, a importância de despertarmos nesse público uma atitude de prevenção. Primeiro lugar, nas ações de prevenção da infecção pelo HIV e da testagem rápida. Por isso que a estratégia do Ministério da Saúde é recomendar aos estados e municípios que além das unidades de saúde, os locais tradicionais de realização da testagem, além das unidades de saúde dos bairros, as unidades de base de saúde, sejam realizadas ações na rua, em festas, em locais de concentração do público mais jovem. Nós teremos uma forte ação de comunicação nas redes sociais, o Ministério da Saúde, através das mídias sociais que o Ministério da Saúde ocupa, de entidades que se mobilizam nas mídias sociais, para que a gente desperte no público mais jovem a atitude de prevenção pelo HIV e a busca da descoberta se está infectado ou não, para reduzir o risco de transmissão e poder ter uma qualidade de vida melhor. Há preocupação do Ministério da Saúde com as regiões norte e nordeste? Eu diria que a evolução da AIDS no nosso país mostra que em algumas regiões nós temos conseguido de forma bastante sustentável a redução dos óbitos, o maior controle da doença, mas chama a atenção do Ministério da Saúde, na região norte e nordeste do país, ainda temos um aumento no número de óbitos. Isso chama a atenção para a necessidade de termos serviços de tratamento cada vez mais, não só nas capitais, mas no interior dessas regiões, onde possam tratar com mais qualidade as pessoas, evitando assim, as doenças associadas à infecção pelo HIV, o risco de internação e o risco de óbito. Educação sexual na escola, ministro, pode ajudar a conscientizar esses mais jovens? Eu diria que a orientação tem que ser feita em todos os espaços. A orientação e a informação é fundamental. Agora, não basta só orientação e informação. É fundamental termos estratégias que despertem a atitude de prevenção. Quando nós pegamos em relação à informação, mais de 80% dos jovens sabem, por exemplo, usar preservativo é a melhor forma de ter sexo seguro e não ser infectado pelo HIV. Mas menos da metade desses jovens utilizam regularmente o preservativo quando tem uma relação sexual. Então, além de continuar trocando informações de forma bastante respeitosa, de uma forma que possa, inclusive, fazer com que os jovens entendam as informações que estão sendo repassadas, é fundamental termos ações que despertem a atitude da prevenção. Por isso, a estratégia do Ministério da Saúde é a testagem rápida ser associada em grandes festas, local de concentração de jovens, com participação de celebridades, músicos, entidades que despertem a atitude entre os jovens. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto